Beleza? Eu me chamo Davi e hoje é mais um vídeo aqui de Fortnite, galera. E bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui todas as minhas dancinhas, emotes, é, cadê eu? Tantas emotes e spray que eu tenho aqui no Fortnite, ok, galera? E eu tô gravando esse vídeo porque nós batemos a meta de 1.070 inscritos, nós já passamos dessa meta até e eu falei que quando nós chegassem a 1.070 inscritos eu ia gravar esse vídeo. Então tá aqui, então vamos começar aqui, galera. Então já siga deixando seu like e também se inscreve no canal e vamos lá. Ok, aí no começo, de começo nós temos a dança Travis, né, que é a dança do Travis Scott, né, eu ganhei ela de graça, que era pro show do Travis Scott, que foi um show muito louco. E essa dança, emote, né, gesto, ficou muito louco na minha opinião. No Groot ficou bem da hora. Aqui em emote eu tenho um Asgardiano, que veio no passe dessa temporada, né. Não, é o Thor, mas não veio nesse passe, não. Veio no passe de batalha da temporada 2. Claro que não, né, galera. Isso é coisa do Thor dessa temporada. Aqui nós também temos a barragem Berserker, não sei falar direito, mas é aqui um spray do Wolverine, tá bom? Fazendo os desafios da semana 2 do Wolverine ganha, não, da semana 1 do Wolverine ganha esse spray muito louco. Aqui nós temos uma dança que eu queria muito, um gesto que eu queria muito, que é o Dimotinho, né, da série Marvel, mas não veio no passe, veio na hora de itens, eu comprei. Faz muito tempo, foi, acho que foi na temporada 2 do capítulo 2, duas temporadas passadas. É, acho que é isso. O Warrior do Groot, que eu ganhei, acho que ontem, esse spray, daorinha, né. Aqui nós temos a Mulher Rooks Mago, spray também dessa temporada, né. Posse Gama, emote também dessa temporada. Raio do Miu Miu, é um spray dessa temporada também. Saltitante, a Sala da Dança gosta. Legal, e essa, essa dança que eu lembro, foi da temporada 2 do capítulo 2, tá até escrita ali. Eu gosto dessa dança, acho da hora. Essa é da Siona, né, da temporada passada, vibe planetária. Pra falar verdade, é uma dancinha até legal, mas eu uso bem pouco, acho que eu tenho melhores. Mas mesmo assim, acho que é uma dança que o povo gosta bastante. Águia, essa é muito da hora, galera. Essa eu gosto, essa eu acho da hora, é isso. Quer dizer, todas as danças que estão aqui, eu acho da hora, mas tem um método que eu acho mais. Apresentando, que é uma dança, né. E essa dança, galera, o conseguinho em pacote da PS Plus. Então, se você tem um pet Plus, fica de olho que quase sempre, é, né, vai, às vezes saem alguns pacotes com algumas danças, asas deltas, ou isso que isso. E teve um pacote que veio essa dança aqui. Aqui nós temos uma outra dança, Domini Pôni. Legalzinha até, eu gosto, eu já usei mais ela, mas é uma dança legalzita. Porque nós temos entusiasmo, que é uma dança que eu consegui, jogando no jogo, é, em um certo dia, ganhando a vela de graça. Eu enjuei dessa dança, pra ser sincero. Eu vi tanto que eu enjuei. Estilo Renegade, essa eu gosto. É da hora. É de Renegade. Ficou esquisito no Groot, mas tudo bem, né, galera. Ficou bem esquisito essa dança no Groot, mas vamos lá. Porque eu tenho um globo de neve, que eu acho até da horinha. Mas também eu tenho melhores, né. Tipo, barba imponetária, saltitâmica, eu prefiro essas. Guitarra imaginária. Eu enjuei um pouco dessa dança, eu gostava mais. Mas também não é uma dança ruim. Pô, meu aço. Tá, acho que era pra ser um... Um... Um gesto engelaçado, mas não é, infelizmente. Ah, passinho de wedding eu gosto, eu gosto. Ah, aqui, a próxima é clássica. Essa aqui é clássica. Patas e garras. Essa é clássica. Nossa, no Groot fica meio estranho em algumas danças, né, mas tá. Porque eu tenho sapateado. Deco a tudo. Essa tá legal, é da hora, da hora. Eu usei bem pouco, mas é da hora. Hand Glow de marítimo é legal, que é um emote aqui que ganhava fazendo alguns desafios do Aquaman da temporada passada. Aqui nós temos um spray também fazendo os desafios do Aquaman. Esse é muito da hora mesmo, né. Tridente. Muito da hora com a foto do Aquaman e o tridente. E no fundo, há umas águas, umas ondas, né. Astro Ant... Antitod... Antitod... Ant... Ant... Não sei falar aqui, tá, galera. Mas é um spray do... De algum... Do que é esse negócio lá do Travis Scott. Eu ganhei de graça fazendo os desafios do Travis Scott também. Mas é um spray bem da hora, bem louco. Esse eu também gosto bastante desse spray. Que era fazendo também os desafios do Deadpool da temporada 2, do capítulo 2. Granada do... Do... Dead... Dead... Não sei falar... Wed, sei lá. Mas é bem da hora aí. Eu gosto desse spray, eu acho da hora. Esse também é aqui. Suba no Dragon Corner, eu acho que eu ganhei também fazendo os desafios do Deadpool. Se eu não me engano. Acendo Royale. É... Eu ganhei esse... Eu acho que totalmente de graça, tá. Mas é até legal. Agente Nana. Que é do Agente Embananado, da temporada 2, do capítulo 2. Aqui está começando a ter umas coisas meio chatas agora. Amor de Pedra, que eu ganho de graça também. Não é tão legal. Ancestralidade. Eu até gosto da hora, né? Lá do... Ancestral, do passe de batalha... Antigo lá, do 3, da temporada 2. Não. Passe de batalha da temporada 3, do capítulo 2. Muito legal. Árvore robusta. Tá. Tá legalzinho, vai. Bibi. De graça, mas é até legal. Bibi. Boneco de neve GG. Cara, o coro é essa da hora. Essa da hora. Nossa, esse gesto é um dos melhores gestos que eu tenho. Acho que ele é águia e patas e garra. Castelo doido. Que doido. Cheio da grana, que é do Brutus. Cobras. GG. Não sei o que é GG. Cometa. Esses aqui são todos de graça, porque eu venho de GG pela temporada. No jogo desde temporada 8. Se é da temporada 8, eu não comprava coisa na temporada 8. E nem fazia desafio. Então eu venho que eu ganhei totalmente de graça. De boas. Na verdade, esse gesto, galera, eu comprei. Só porque eu queria ver como que era dar um presente, né? E eu vim da minha outra conta. Gostei todos os V-Bucks que eu tinha. Só pra dar esse gesto, pra ver como que é dar um presente. No Fortnite. Tinamite. Da T-Mitina. E. É ponto final. G é ponto final. Aí tem outro ponto final, eu acho. É. É o da Cavaleira. Enfeite GG. Que que é GG, caramba? É o da Cavaleira, é legal. Esse enfeite GG também, eu até gostei. Engenheira Mestre. Da Juni. Enterrada. Nossa, que da hora. Eu vou até salvar aqui. Que esses, como estão de graça, como eu ganhei na temporada 10, eu nem lembro direito. Então eu vou salvar, porque é até da hora. Gostei desse. Enterrada. Espalhando Caos. Eu nem sabia que eu tinha coisa do Agente do Caos. Eu vou salvar também. Muito da hora. Spray. Nem sabia que o Agente do Caos tinha na temporada 1 do capítulo 2. Eu pensei que ele chegou na temporada 1 do capítulo 2. Esposão de Amor. Emoito Spectre. Não, Sombra, Sombra. Espinha de Peixe. Spray. Que é do Gato Marombado, que tá escrito. O Gato Marombado é o Miaofi. É, Peixe combina com o Gato, né? Está tudo mal. Não, está tudo bem. No spray. Esposão de Amor. Patiadoras da Cavaleira. Fazendo Bico. Ah, essa é a mais legal. Fazendo Bico é até da hora. Essa é a top. Festa da pizza. E aí, Grute. Está boa a pizza? Uma coisa engraçada dessa dança, ó. Ele morde a pizza, mas ele não come a pizza. Porque ela está inteira ainda, ó. Ele morde, mas a pizza está inteira. Spray. Fique vitaminado. Ah, legal, né? Vai meio que passando uma cor em cima, roxa dele. Gostei, gostei. Fua Eterna. Foguete. Guate, mas tem alguns pontinhos. Cabra. Legal, gosto de cabra. Cabra é legal. Hora do Rock. Emote. Luz do Sol. Meliga. Que é de graça, também. Miao. Desculpa. Não, é só Miao. Mas é do Miao, ficou. Ó, olha os easter eggs, galera. Está com o nome Miao. Do Miao, dessa temporada. Só que ele estava na temporada 2. Quer dizer, da temporada 3. Tem o Miao da temporada 3. Eles colocaram esse emote da temporada 2, escrito Miao. Será que era o Miao da Vitória? Será que era um easter egg? Sei lá, né? Miao da Vitória. Esse é legal, o spray. Nossa, que da hora. Esse é da horinha, também. Mortal de super-herói. Super-herói, né? É, do passe da temporada 3 do capítulo 2. Eu já gostei mais desse emote. Não, desse gesto, mas não uso mais ele tanto, porque eu prefiro festa da pizza, águia, saltitante. Olha, olhe. Toma o emote. Dá olhe. Emote. Ônibus de batalha. Ah, vou passando um pouco rápido essas coisas chatas. Orientação. Que eu não entendi porque veio esse emote no passe de batalha da temporada 3 do capítulo 2, porque eu acho que uma bússola não tem a ver com o tema água, mas tá bom, né? Patinha nas nuvens, que da hora, né? Eu gosto, da hora. Peixe mecânico. Que é do Miao. Pode algemar. Quadrado. É bem engraçado. A cara do personagem fica meio esquisita. Rei caranguejo. Respeite a paz. Pequena. Reverência. Legal, né? O Debi. Espectro. Peia de aranha. Toque de ouro. Tá, galera. Essa é a brincadeira, tá? Vocês sabem que o nome desse emote aqui, né? Como vocês viram, é sombra, não é espectro. Tubarão martelo. Tubarão. 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 Emote. Vingança de on. Essa é da hora também. Visão dourada. Do Midas, né? Não, não. É do... Do Brutus. Ai, vai, é do Brutus. Não, acho que é do Midas, né? Coisa de ouro é dele. Vão embora eu gosto também. Pra caramba. Acho um dos Jetsons mais da hora. E esse aqui que todo mundo tem, né? Porque aí são os... Os que vêm de graça. Ah, esse primeirinho aqui, ó. Sem ser esse. O outro eu acho até da hora. Esse não tanto. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são todas as minhas danças emotes e sprays. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apertar no botão do like. Também se inscrever no canal. Isso vai me ajudar demais. Muito obrigada por nós ter chegado aos 1.070 inscritos. E compartilha esse vídeo também aí para todos os amigos, galera. Então é isso. Valeu, falou e tchau. Fui.